Atenção, torcedor grajaoense! Está chegando a hora do primeiro jogo da grande final do Copão Maranhão do Sul, entre Grajaú e Campestre. Vamos apoiar os nossos guerreiros grajaoenses! Venha fazer a festa conosco! É Grajaú rumo ao título! É neste sábado, dia 9, às 15h30, no Estádio Municipal de Campestre. Venha torcer e vibrar com a nossa seleção! Copão Maranhão do Sul. Realização Amirtes. Apoio Prefeitura Municipal de Grajaú.